Música Saudações pessoal, eu sou Sinésio, sou professor de História e hoje a nossa aula é sobre as fontes históricas. A gente vai tentar descobrir um pouco mais sobre elas, como classificá-las e também descobrir um pouco mais sobre o ofício do historiador. Música Sabe o que eu estou fazendo aqui? Eu estou montando um quebra-cabeça. Como a gente brinca de quebra-cabeça? Muito simples, juntando peças. Sabia que o trabalho do historiador é muito semelhante? Ele junta vestígios para construir uma narrativa sobre o passado. Olha só, se você reparar bem, cada pecinha do quebra-cabeça é diferente uma da outra. O trabalho do historiador é muito semelhante então. O que ele faz é juntar pecinhas diferentes para construir essa narrativa sobre o passado. Veja, o historiador pode usar mapas, objetos os mais diversos, como um vaso, ele pode usar documentos escritos e na junção disso tudo ele vai ter a visão de um todo. Se o trabalho do historiador é semelhante à montagem de um quebra-cabeça, é importante dizer também que há diferenças. Por exemplo, o quebra-cabeça tem uma quantidade de peças determinada, porém o trabalho do historiador sempre vai ter a possibilidade de usar novas fontes. E assim, a visão do todo pode ser modificada. E quais são as peças utilizadas pelo historiador para montar o seu quebra-cabeça? Não são nada parecidas com essas aqui. Na verdade, são os vestígios deixados pela humanidade na sua experiência ao longo do tempo. Elas podem ser inscrições, objetos, imagens, entre tantas outras opções. O primeiro exemplo que eu trouxe para a gente explorar é uma fotografia do Morro do Castelo. Ele fazia parte da paisagem da cidade do Rio de Janeiro, mais especificamente no centro. Essa fotografia é uma peça importantíssima para a gente entender todo o processo de modernização daquele pedaço da cidade. O próximo exemplo é um pouco diferente do anterior, que era uma imagem. Esse exemplo é uma lei, portanto, é um texto escrito. Eu estou falando do Estatuto da Criança e do Adolescente, documento importantíssimo que garante uma série de direitos para as crianças e adolescentes do país. Ela é uma lei de 1990. E o seu segundo artigo diz o seguinte. O terceiro exemplo é uma partitura. É um tipo de inscrição específico usado por muitos músicos. Mas você já parou para pensar que nem todas as músicas estão inscritas em partitura? Enquanto você acompanha aí esse documento, esse vestígio histórico, eu vou ali pegar o violão. Essa música que eu vou cantar e tocar agora, ela é diferente da partitura. Ela não foi gravada e ela também não existe nenhum suporte, como um vinil, uma fita cassete, um CD ou o que quer que seja. Ela me foi apresentada pelo seu compositor, dito Félix, quando eu estava fazendo pesquisas sobre a memória musical da Maré. Ela é uma excelente fonte que depõe sobre o pesadelo da remoção nas favelas do Rio de Janeiro. Ela é mais ou menos assim. Não tem uma tristeza em geral Nos que fazem o nosso carnaval Pois andam dizendo por aí Que a baixa do sapateiro vai sair Pois andam dizendo por aí Que a baixa do sapateiro vai sair Império da 17 é formado Por essa gente sensacional Se espalhar Se espalhar em nosso povo O que será do nosso carnaval Se espalhar Se espalhar em nosso povo O que será do nosso carnaval O que será do nosso carnaval Ela existe apenas na memória das pessoas. Agora, além de fontes imateriais, nós também podemos ter as fontes materiais. São exemplos, instrumentos musicais, notícias de jornal, construções cerâmicas de uma lista praticamente infinita. Agora eu quero te fazer um desafio. Que tal convidar a família a mexer naquele baú antigo e tirar de lá aquele álbum de fotografias e descobrir novas e velhas histórias com seus familiares. E quando estiver fazendo isso, lembre-se, as fotografias são as fontes materiais. E os relatos, as histórias que você vai ouvir, são as fontes imateriais. Aproveite para saber mais das histórias da sua família e da sua vizinhança.